Eu joguei tudo o que eu tinha para fazer o filme, porque eu não podia deixar de fazer, porque eu queria fazer, era uma discussão que eu queria que fosse tomada. Eu não sei se as pessoas vão gostar ou não do filme, se elas vão achar bom ou ruim, eu só acho que elas vão ficar incomodadas com o orgulho de ser brasileiro que elas têm. E se elas tiverem o incômodo, eu acho que a gente já conseguiu fazer o que era de melhor do filme, de mais importante no filme.